Sou um cara assim, igual a tantos mais Dos que ficam nas esquinas do mundo Dos que gostam de chiclete, de game, walk and roll Que espera tantas coisas da vida De repente, te encontrar e te amar De manhã, sonhar com liberdades e com praias mais azuis Ir atrás da vida porque nada além tem luz Mas é que eu sou um cara assim, distante Preocupado com problemas da gente Com as pessoas que disparam os mísseis pro ar Show de primeirama e ver tudo se acabar Sou um cara assim, buscando para o teu olhar Que espera tantas coisas da vida Te encontrar e te amar de manhã Sonhar com liberdades e com praias mais azuis Ir atrás da vida porque nada nem tem luz Mas é que eu sou um cara assim, distante Preocupado com problemas da gente Com as pessoas que disparam os mísseis pro ar Show de primeirama e ver tudo se acabar Sou um cara assim, buscando para o teu olhar Eu sou um cara assim, distante 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 Com as pessoas que disparam os mísseis pro ar Eu sou um cara assim, distante Eu sou um cara assim, distante